Oi galera, iniciando aí mais um videozinho de caça, hoje eu vim às trás das marrecas Vem aqui ver se eu consigo abater algum e filmar aí, ó Lagoazinha aqui, a caixinha de som, quatro chamazinhas ali Caiazinha, ó É isso aí, vou me buscar aí das marrecas, viu Mais tarde eu mostro aí o resultado aí pra vocês Show Vamos lá E aí galera, dentro da Tucaia É isso aí Minha visão vai ser essa aqui, ó Carolina Vamos lá, vamos aguardar, ver se aparecer algo lá Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 E compartilhe aí, viu? Partiu.